Brusqueses que ainda nos acompanham, quero aqui inicialmente, vereador Zé Canário, cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, dizer que Vossa Excelência foi muito feliz nas suas colocações e lógico que não concordo com a parte que lhe foi feito quando foi dito que o Temer também tirou mais dinheiro da saúde. Isso não é verdade. O Temer não tirou nada hoje. O Temer, o que fez a sua equipe, foi feito um levantamento de quanto o Brasil está devendo hoje, qual é o déficit do governo, e foi apontado 170 bilhões e 500 milhões de reais. Isso é que é verdade. Então, dizer que o Temer também, isso no meu entendimento é falta de argumento. É falta de argumento. Até porque ele assumiu ontem o governo. Eu, na minha avaliação, eu também, como exemplo do vereador Zé Canário, também não morro de amores pelo Temer, não. Morro de amores por ele. Mas penso que ele, hoje no governo, com a equipe que ele montou, é mil vezes melhor do que o PT. É mil vezes melhor do que o PT. Só pelo fato de o povo ter ido à rua e pedir a cabeça dos membros do PT, já demonstra que o povo não quer mais o PT. Chega! E sabe quem é que diz fora Temer? Nós vimos através da imprensa, são os militantes do PT. São esses que dizem fora Temer. Com três, quatro dias de governo, os militantes do PT é que vão lá em frente à casa dele. Quando ele chegou lá no Congresso, nós vimos através da imprensa que são os militantes do PT somente que vão à rua dizer fora Temer. Aliás, nós temos visto essa prática muito, e a grande maioria das vezes se coloca, se diz situações de forma anônima, de uma forma covarde, de uma forma covarde, que nem tem coragem de assumir. Porque quando a gente quer dizer alguma coisa, que não concorda ou é contrário a qualquer posição, você tem que ter a coragem e a capacidade de vir a público e justificar por quê. Agora, o anonimato, o anonimato, isso eu não concordo. Quer ver, eu peço por eu querer que eu botasse uma foto aqui para falar em anonimato, que eu recebi uma foto via WhatsApp lá de Dom Joaquim. Olha só, bem-vindo a Brusque, não repare a bagunça, estamos sem prefeito. Comitê em defesa da democracia. Cara, que comitê em defesa da democracia é esse? Sabe o que é isso? Isso é banditismo. Banditismo eu conheço. Eu sei quem são os três vertentes que fizeram isso, só que a gente não pode dizer porque eles não têm coragem de assinar. Eles não têm coragem de assinar. São covardes. E esses três vertentes que estão me ouvindo hoje, que estão me ouvindo, querem lhe dizer, vocês três são covardes. Covardes e inoperantes. Porque não têm a capacidade de assumir uma função pública e fica aqui, ó, nas sombras, fazendo esse tipo de coisa, ó, desmerecendo o município de Brusque. Se eles pensam que estão atingindo o prefeito, eles estão muito enganados. Eles estão atingindo a cidade de Brusque. Estão atingindo a cidade de Brusque. Isso é o que eu chamo de covardia. Isso é covardia, ó. Como também faixas lá do Jeep Club e tal e outros lugares que também colocaram. Mas não tenha coragem de assinar. Diga, olha, nós não concordamos com o prefeito. Mas diga, eu estou dizendo, não assim, ó, nas sombras. Se ocultando através de um panflete, inclusive colado num poste, ó, um local público, cometendo um crime que nem pode, em local público, utilizando-se desse expediente. Então essas três vertentes, quero dizer, os três cabeças dessas correntes, e eles sabem, e eles sabem que eu sei, quero dizer aqui, vocês são três covardes. Covardes. Porque se fossem corajosos, né, viriam aqui, público e apontariam, né, o que estão dizendo de forma anônima. Documento apócrifo, nós já estamos cansados. E de vagabundo, safado e sem vergonha, nós também estamos cansados. Por isso que eu repito, fora PT! Sr. Presidente, eu quero aqui, também para concluir o meu pronunciamento, quero fazer um esclarecimento que nós temos recebido alguns aposentados, que ainda não têm conhecimento da lei que nós, do projeto de lei que nós apresentamos no ano passado, que foi devidamente aprovado e que já se transformou na lei 250, de 30 de novembro de 2015. Ou seja, muitos aposentados ainda estão temerosos no sentido de perderem o benefício da isenção do IPTU. A lei prevê, ou previa, vamos aqui voltar à lei antiga, que o aposentado, aposentado que ganha até três salários mínimos, da casa onde reside, desde que a casa não ultrapassasse o valor de 300 mil reais, ele estaria isento do IPTU. Mas nesse sistema, quando nós avaliamos esse sistema e as reclamações que nós recebemos, ano a ano, o número grande de aposentados iam perdendo o direito que tinha das suas aposentadorias. Então nós, naquela oportunidade, fazendo um estudo sobre isso, juntamente com a assessoria da Câmara, que aliás nos assessorou muito bem, nós chegamos à conclusão que precisava fazer uma modificação na lei, porque a lei que dava essa isenção não tinha nenhum mecanismo de corrigir o valor para efeito de isenção do IPTU. O imóvel para efeito de cobrança do imposto do IPTU, esse sofria alteração através do INPC, que no ano passado para hoje foi 9,9%. Mais os 300 mil para efeito do imóvel, para efeito de aposentadoria, não tinha essa correção. Então nós pegamos os 300 mil reais, transformamos em UFMs, porque a UFM, a unidade fiscal do município, porque a UFM também é corrigida pelo mesmo índice do INPC, pelo mesmo percentual. Então, aumentando o valor venal do imóvel para efeito de cobrança do IPTU, aumenta automaticamente o valor do imóvel para efeito do benefício do imposto do IPTU. Então esta lei garante aos aposentados, cujo que se enquadravam naquela oportunidade, em 30 de novembro, se enquadravam nesta lei, garante que eles continuam sem pagar os impostos. Só um levantamento que nós fizemos no ano passado, quando nós aprovamos esta lei, este ano de 2016, senhor presidente, 122 aposentados iriam perder o seu direito da isenção do IPTU. E não é justo isso. Se a lei garante que eles têm direito à isenção, eles têm que receber a isenção. E a nossa lei corrigiu isto. Por isso, quero tranquilizar os aposentados que se enquadram nesta lei, que nenhum deles, que até novembro de 2015, nenhum imóvel que estava avaliado menos ou até 300 mil reais, nenhum deles perderá o direito. continuará recebendo o benefício da isenção do IPTU até que ele venha a falecer. Vereador, se for rápido... Não, vou rápido, senão vai ter tempo ainda. Não, vereador, só em relação à saúde e educação, em relação ao Temer, é a equipe econômica que está dizendo. Não inventei isso. A equipe econômica está dizendo que vai ter diminuição de porcentagem em relação, tanto em relação à saúde, como em relação à educação. São essas informações que estão aí dadas pela equipe econômica. Eu não quero roubar o seu tempo até... Obrigado, vereador. Primeiro, eu acho que a equipe econômica que está dizendo isso é a equipe econômica do ex-governo aqui de Brusque, eu acho. Ou agora o senhor já está dizendo que a equipe econômica está dizendo que vai haver corte. Então, não houve corte nenhum. Então, como a vossa excelência disse ainda há pouco. Então, o que está acontecendo é essa equipe econômica de um governo que se chama governo paralelo aqui no município de Brusque, que ainda não se conscientizou que está fora do processo. Ainda não se conscientizou. Como diz o vereador Massim Giraldi, o ex-sempreprefeito caçado, Paulo Ecio, tem que se conformar que ele foi caçador. O único prefeito de Brusque que foi caçado. E esse vai ficar na história de Brusque. Obrigado, vereador.